Fala galerinha, tudo bom? Diego aqui falando novamente, Diego Figueiredo Antes de começar esse convívio, vou passar pra você Curte, dá o like, compartilhe, chega o máximo de pessoas possíveis Pra gente poder estar ajudando você e também que está nos assistindo, tá? Essa situação que aconteceu na última semana, tá? A chuva que deu, infelizmente, foi muito forte A vazão aqui do rio não aguentou E fez a... Essa... Como eu vou dizer pra vocês, essa cratera aqui Nessa parte aqui da Itanduva Estamos na altura do número 8300 Aqui da BDT Itanduva, tá? A entrada do Sesc aqui Do outro lado aqui é a entrada aqui pro bairro mais próximo Aqui do lado, tá bom? Que é o 9 de julho Só pra vocês entenderem, tá? Essa situação aqui, ela acarreta uma situação muito perigosa Por quê? Se chover Novamente da forma que tá chovendo Essa parte aqui, ela não vai aguentar Podendo até ceder uma parte da pista Você pode ver que não tá a máximo ali De 5, 6 metros da pista da Avenida Itanduva, tá? Da parte ali, expresso ali da esquerda Então, a gente vai ter que encaminhar esse vídeo agora aqui Pro setor responsável de obras emergenciais Aqui da capital de São Paulo, tá? Pra gente ver que a gente já tem uma resposta O mais rápido possível Pra poder ajudar e resolver Que essa parte de infraestrutura aqui da obra Você pode ver que os gabiões todos caíram Todos cederam E se isso não for arrumado Então, automaticamente Isso daqui vai acaetar em mais problemas Até mesmo na interdição da Itanduva Caso isso daqui permaneça A cor sorriar da forma que tá sorriando Então, gente A gente vai estar encaminhando Não só pro Ministério Público também Pra poder dar uma agilizada no processo Pra gente, tá? E pra todos os órgãos responsáveis É o que eu falo pra vocês sempre Gente, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui É voltado pra você Que tá nos assistindo, tá bom? Então, pode ficar tranquilo Que isso daqui No próximo vídeo, na parte 2 A gente já vai estar encaminhando pra vocês E mostrando a efetividade Como é que ela funciona Tá bom? Até o próximo vídeo, gente Obrigado